Mais de 60 lixeiras ecológicas foram espalhadas por Itapetininga. Elas são produzidas com pneus usados. É notícia boa, manda pro ar! Sabia que um pneu leva em média 600 anos para se decompor na natureza? É, mas ainda tem gente que insiste em descartar o material em qualquer lugar. Cuidar do meio ambiente também é pensar no futuro. Em Itapetininga, pneus velhos, que antes eram descartados de maneira irregular, agora estão tendo uma nova utilidade. Aqui, eles se transformam em lixeiras ecológicas. Nós tínhamos a ideia de fazer a lixeira ecológica e juntando esse recolhimento de pneus, nós formamos uma equipe multidisciplinar, envolvendo o meio ambiente, obras, a saúde com a vigilância. Mais de 60 iguaizinhas a essa já estão espalhadas pela cidade. E a ideia é aumentar esse número. Para isso, alunos da rede pública de ensino devem ajudar na montagem. A diretora dessa escola, da Vila Belo Horizonte, fala que o projeto vai fortalecer a consciência ecológica das crianças. Nós estamos esperando que venha esse kit, nós estamos aguardando ansiosamente, porque vem ao encontro o nosso trabalho na escola já há mais de nove anos, trabalhando com o projeto de ciências na escola e o meio ambiente é o foco. Olhos atentos acompanham a explicação e a montagem desse protótipo. Vocês já tinham visto de perto uma lixeira como essa? Não. Nunca? Nunca. E o que vocês acharam da ideia de fazer uma lixeira? Vocês ajudarem na manutenção da cidade, deixar mais bonito e fazer o descarte correto do pneu? Não, não. Eu achei legal. Porque daí não vai tacar no rio, no chão, tipo, nas calçadas. Vai tacar tudo no lixo daí. Não precisa ficar tacando no chão. E aí, vai ajudar a fazer a montagem das lixeiras? Sim. E Tapetininga tem 84 escolas, e cada uma vai ser responsável pela montagem de três lixeiras ecológicas. Separando os pneus, fazendo as furações para pé e para água, cortamos os pés, e daqui logo a gente já começa a mandar enviar essas lixeiras para as escolas, né? Três para cada escola municipal. Fazendo uma pesquisa rápida na internet, o preço mais barato de uma lixeira, dessas que são instaladas em praças públicas, custa em torno de 200 reais. Ou seja, como serão confeccionadas cerca de 250 lixeiras ecológicas, Itapetininga deve economizar aproximadamente 50 mil reais. Junto com isso que é o mais importante, a consciência de jogar o lixo no lixo, isso é saúde, é meio ambiente, resgate, autoestima da cidade, é limpeza, enfim. É importante que as pessoas tenham essa consciência, que é tão simples, mas que transforma tanto. Legenda por Sônia Ruberti Cata ali